Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Uma boa noite pra vocês, bom dia, não sei que momento que eu vou estar postando isso aqui, mas enfim Galera, é o seguinte manos, é vir e mexe né Aparece uma ou outra coisa assim, que realmente me faz acreditar que o futuro dos games vai ser maravilhoso Quero agradecer aliás a vocês que me mandaram esse conteúdo Não sei se vocês estão ligados, já vamos direto ao assunto, não sei se vocês estão ligados Mas existe um jogo do Pinóquio sendo desenvolvido tá pessoal E aparentemente o negócio é muito bom Então, hoje, eu tô gravando esse vídeo né, no dia 8 de novembro Hoje saiu um gameplay Há uns 5, 6 meses atrás tinha saído um teaser né, um trailer tal de anúncio E hoje mandaram um gameplay cara E velho, eu comecei a ver na hora que eu comecei Agora pá 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 pá, eu tenho que fazer o react, eu tenho que ver junto da minha galera E por isso eu já parei no início pra poder ver junto de vocês né Eu vou mostrar primeiro o trailer tá, que saiu há uns 5, 6 meses atrás Se você já viu o trailer, eu vou deixar aqui o atalho tá, só você pular pro gameplay pra gente poder ver junto Se não, já fica aqui comigo né, e já vê desde o começo Já peço pra você que deixe o like também que ajuda o nosso trabalho E se você tá aqui conhecendo o nosso trabalho agora, seja muito bem vindo Se inscreva também, vai ser um prazer ter você na nossa família Então rumo aos 100 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda tá bom Então vamos lá pessoal, deixa eu só colocar aqui certinho Beleza Eu vou mostrar então agora pra vocês o trailer tá, o trailer eu já vi quando saiu nos meses atrás Mas eu vou tá colocando de novo, até mesmo pra rever E pra vocês que ainda não viram, conhecer a proposta inicial Depois nós vamos pro gameplay, tá bom? Vamos lá então Round 8 Studio, o nome da produtora Grat Glossomed into fortune by hands of craftsmen Truly, a beautiful city But what news is prosperity Against the pending doom that is the plague Me Esse cara, se eu não me engano, esse cara é o Gepetto Nesse jardim, eu tenho que encontrar Esse é o meu sucesso E aí E aí É uns autômatas, uns robôs, uns bonecos, olha lá. Acorde, filho. Olha aí, galera, o Pinóquio, velho. O personagem jogável. Deixe seu pai orgulhoso. Olha o Pinocão. Bravo, brabo, brabo. Bravo, brabo, brabo, brabo. Beleza? Mano, esse aqui foi o trailer, né? Foi o trailer e tal. E a gente viu o boneco e tal, só que era tudo CG, né? Agora, hoje, saiu o gameplay e é isso que eu quero ver junto de vocês pela primeira vez. E já de início, galera, no vídeo, tá dizendo assim, veja pela primeira vez a jogabilidade de Lies of Pi. O telefone tocar agora não, né, mano? O nome do jogo, pessoal, é as mentiras de Pi, né? Aqui no jogo o Pinóquio vai ser chamado de Pi, só, pelo jeito. E o nome do jogo é as mentiras de Pi. Um RPG... Então, vamos lá. Veja pela primeira vez a jogabilidade de Lies of Pi. Acho que é Pi, né? Um RPG de ação fantasticamente barroco, inspirado no clássico romance italiano Pinóquio, de Carlo Collodi. A arruinada, mas outrora, bela cidade de Cratch está em plena exibição no novo vídeo. Autômatos horríveis e retorcidos governam a paisagem e cabe a P encontrar o Sr. Gepetto e reverter a situação. Então, bora lá. Vamos dar uma olhada agora no gameplay, mano. Ó, então já de cara, o que a gente vê aqui, ó. Este teaser, né, foi feito com uma captura pré-alpha. Tá? Isso é início de desenvolvimento. E tudo que a gente vê aqui e tal, tá sujeito a mudanças. Beleza, bora lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Versão pré-alpha. Captura pré-alpha. Bem-vindo a Cratch. Ó, os autômatos. Um cachorro, o autômatos. Ó, re-tracing no chão. Ó, re-tracing no chão. Mano, que sinistro. Rei-tracing no chão de novo. Nossa, que boneco sinistro. Acorde, filho. Olha aí, mano. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. As bonecas zoadas Agora no braço, ó Esse braço aqui, ele tá me lembrando muito Sekiro, né? O braço do Sekiro Que você pode fazer Várias coisas com ele, né? Ó Fogo E nesse fogo, o braço dele já é outro É um vermelho Vocês tão vendo? É um vermelho, ó Olha lá, ó Ó Aqui é aquele braço gancho Que ele dá uma de escorpião, ó Manda o cara pra perto E pô, pra baixo Velho, olha esses inimigos, cara São muito bizarro, cara Golpe, talvez, especial Olha esse inimigo Nossa, cara Na moral Muito Dark E lembra também O braço do Nero, né? Agora ele dá uma energia De eletricidade no chão Olha, aqui dá pra ver Bem de perto o braço gancho Olha ali, ó Nossa, vou até tirar um print disso aqui Isso aqui vai ser a nossa Tombinei Beleza Cara As mentiras De P E aí, galera? Agora aqui, depois Eu acho que mostra uma parte dele Usando o braço, ó Pra abrir Uma passagem Eu acho Olha lá, ó Energizando Ah, não Energizando nada Ele Sim, energizando Mas não pra abrir Pra arrebentar o portão E já dá de cara com o boss Olha o tamanho daquela criança Olha o zóio Mano Olha isso Ah, galera Na moral Hypei 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 mesmo, cara Não tem data ainda Pelo que eu pude ver Não tem data de lançamento Nada Esse gameplay Que a gente tá vendo É um pré-alpha, mano Só que Velho Pra ser um alpha Tá muito adiantado Esse projeto aqui Ao que parece Sabe quando a gente vê um game Que você fala Mano, os caras já trabalharam muito nisso Foi o caso de Por exemplo Black Myth Hukong, né A gente viu Várias coisas do jogo E, pô Aparentemente o jogo Tá indo muito bem, né E esse aqui Não vai atrás não, cara Tudo que eu vi aqui Eu gostei Achei muito interessante E quero saber mais Sobre eles E você? Também? Ficou no hype? Comenta aqui, mano Comenta aqui Deixa sua opinião Quero saber se você Já tava ligado Nesse jogo Se é a primeira vez Que você vê Se você já viu Esse gameplay Ou não Só tinha visto O trailer Cara, comenta aqui comigo Que eu quero saber A sua opinião também Não se esqueça Do nosso grupo No Telegram De ofertas Onde eu coloco pra vocês Vários cupons de desconto Ofertas Tanto de console De mídia extra De assassins Controle Cara, muita coisa, tá? É um grupo Não de bate-papo É só mesmo Pra estar enviando Essas coisas pra vocês Se você tem interesse Link na descrição Como também o link Nas nossas redes sociais Eu espero você Lá nelas Beleza? Bom, vou ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo, meu povo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau